Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada, com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1275 metros. Entre as riquezas da Chapada, também estão os lagos, cachoeiros e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido, e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas, vivem sussuaranas, cuatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas, duas endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas, que além de conservar as belezas, digamos, é um parque nacional, que além de conservar as belezas,